O segundo princípio, que está relacionado ainda à tomada de decisão, é o princípio 2, em que o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, está ligado ao primeiro princípio. Vamos ver o que é isso. Como as pessoas enfrentam trade-offs, a tomada de decisões exige comparar os custos e os benefícios de possibilidades alternativas de ação. Em muitos casos, contudo, o custo de uma ação não é tão claro quanto pode parecer à primeira vista. Portanto, como nós precisamos tomar decisões e as decisões envolvem trade-offs, envolvem dilemas, Se eu abro mão da opção A para escolher a opção B, essa escolha tem um custo. Vamos ver aí um exemplo que o autor coloca. Vamos considerar, por exemplo, a decisão de ir à faculdade. Os benefícios principais são o enriquecimento intelectual e uma vida com melhores oportunidades de emprego. Então, veja, você vai à faculdade porque você escolhe ir à faculdade porque você calcula que se formar, ter um determinado conhecimento acerca de uma profissão, lidará no futuro melhores oportunidades de emprego ou empregos com uma melhor remuneração. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? Para responder a essa pergunta, você talvez se sinta tentado a somar os gastos que tem com anuidades, livros, moradia e alimentação. Então, teoricamente, o custo seria o custo para você estudar. Então, vamos supor que você, em quatro anos, vai gastar mil reais por mês, 12 mil. Digamos que o custo de você escolher a universidade seja um custo de 48 mil reais ou 50 mil reais nos quatro ou cinco anos de universidade. Entretanto, esse total não representa aquilo que você sacrifica para passar um ano na faculdade. Então, esse valor de 48, 50 mil que você gasta com alimentação, moradia, transporte, livro e etc, ele é só o valor econômico que você gasta ao tomar uma decisão. Mas existe o custo de você não escolher a outra opção. Então, isso muitas vezes é difícil de mensurar. Então, veja, há dois problemas com esse cálculo. Primeiro, ele inclui algumas coisas que não são, na verdade, custos para frequentar a faculdade. Mesmo que você abandone os estudos, precisará de um lugar para dormir e de comida para se alimentar. Os custos de moradia e alimentação somente serão custos se forem mais caros na faculdade do que em outro lugar. Segundo, esse cálculo ignora o maior custo de cursar a faculdade, o tempo. Vamos lá, página 6. Quando você passa um ano assistindo às aulas, lendo livros e fazendo trabalhos, não pode dedicar este tempo, por exemplo, a um emprego. Para a maioria dos alunos, os salários que deixam de ganhar enquanto estão na faculdade são os principais custos de sua educação. E isso aí se chama o custo de oportunidade. Portanto, o custo de oportunidade de um item é aquilo de que você abre mão para obtê-los. Então, vamos supor que você tinha a opção A, estudar, e a opção B, trabalhar. Na opção A, você vai gastar, digamos, 50 mil. Mas na opção B, você ia ganhar 100 mil. Então, o custo de você escolher uma coisa, o custo de oportunidade é aquilo que você deixa, portanto, de ganhar no outro. Portanto, aí diz, o custo de oportunidade de um item é aquilo de que você abre mão para obtê-lo. Então, você ia ganhar 100, você abriu mão de 100. Esse é o seu custo de oportunidade. Então, quando decidem, por exemplo, cursar uma faculdade, os tomadores de decisões precisam estar cientes dos custos de oportunidade que acompanham cada ação possível. De fato, geralmente, eles estão. Atletas universitários que podem ganhar milhões se abandonam os estudos e se dedicar ao esporte profissional, estão bem cientes de que, para eles, o custo de oportunidade de cursar a faculdade é muito elevado. Não é surpreendente, portanto, muitas vezes, eles chegarem à conclusão de que o benefício de uma educação superior não compensa o custo de fazê-los. Então, o custo de oportunidade é aquilo que a gente abre mão. Então, se eu estou aqui fazendo este curso, apostando que no futuro eu posso ganhar 200 mil, é uma coisa. Mas o seu custo de oportunidade é o que você abre mão agora. Digamos que você poderia estar no emprego ganhando, digamos, 2 mil, ganhando 100 mil em 5 anos. Então, o seu custo de oportunidade é aquilo que você abre mão. E note, se nós estamos lidando com os dilemas cotidianamente na nossa vida, se a economia, todos os dias, lida com a questão da escolha, a decisão do que fazer com seus recursos escassos, isso significa que também cotidianamente nós estamos tomando decisões que possuem custos de oportunidade. e precisamos ter este entendimento de que este custo de oportunidade ele precisa ser muito bem avaliado, a decisão precisa ser muito bem tomada, porque uma vez o custo de oportunidade feito, ele não volta atrás. O custo de reverter em determinados momentos algumas decisões é mais elevado ainda do que o custo de oportunidade.